Olá, hoje eu vou jogar 2, um jogo do Roblox de terror, sim, é só isso mesmo, e feliz ano novo, meio atrasado, mas tudo bem. Mas antes, deixa o like caso gostou do vídeo, se inscreva caso você é novo, ative o sininho de notificações para perder nenhum vídeo novo, bom, bora. E nem mal começamos, já tem, bicho aqui, e ele se chama Wendão, ele não faz, nada, mas sabe que está sendo filmado, e sabe o motivo? Ele está sorrindo, que nem eu, e também tem um easter egg, se você ficar nessa porta por algum, segundos. Um som de FNAF será tocado, mas enfim, vamos começar. Aqui é a loja do jogo, onde podemos comprar os itens do jogo, mas eu não vou comprar os itens, enfim, vou esperar esse elevador chegar, até o andar, perai, ó que esse botão faz. Nossa, literalmente fez chegar até o andar, mais rápido, a tecnologia está muito avançada hoje em dia. Tem como vasculhar essas gavetas, para que a gente possa encontrar aqueles, itens que está na loja de início do jogo. Aqui tem que agachar. Olá, sou eu, Kekel, do futuro, que está, editando esse vídeo. Eu só veio para avisar que no momento, da gameplay, a internet estava meio ruim, ou seja, vai ter alguns bugs rolando no jogo. É isso, tchau. Vou pegar essa chave. Para abrir a porta. Eu só achava que esse quadro era novo. Mas eu acho que esse outro quadro é realmente dessa, nova nessa atualização. Enfim, vamos abrir a porta. Bom, aqui é uma sala sem nada de demais. Que barulho estranho. Oxi, essa porta não está querendo abrir? Eu atravessei a porta. A parede está piscando, mano, que bugado. Eu gosto muito desse quadro. O motivo é, que o quadro é engraçado, pois, o título dele disse que é um coelho, hein? Uma neve. Vou olhar essa gaveta aí. Achei um Kekel. Ele serve para iluminar, e não para explodir. Uma bomba. E nessa outra gaveta, não tem nada de mais. Ixi, vou ter que me esconder antes que, seja tarde demais. Quando as luzes de uma sala piscarem, indica que o Hash, que é esse monstro que passou em, Min, está vindo, aí você se esconde. Aqui é uma sala, que para ir a próxima, sala, precisa de uma chave. Vamos-te que procurar a chave para aquela, porta. Finalmente achei a chave. Ah não, de... Ok, agora vamos continuar a nossa, jornada. 21 Bom, vamos olhar o que tem nessa gaveta. Ué, por que não está abrindo? Desisto. Agora abriu. Nessa sala, você vai ter que achar, uma alavanca e ativar ela, para que, abrir o portão da porta. E aí Ele está vindo de novo. É impressão minha ou as paredes? Desapareceram? Essas também, e até dá para ver lá fora. Esse quadro bizarro, pois o lugar, dá uma sensação estranha. Mais uma sala de chave. Bora abrir essa porta. Ufa! Esse óleo preto está indica que você, está chegando perto de um outro bicho, chamado, de um outro bicho. E ainda, a cada vez que eu vou indo a uma sala, mais desisórios aparece, ou seja, mais. Eu estou perto do sim. Bom, essa sala tem um quebra-cabeça. Você tem que colocar os quadros no lugar, certo, para ir na próxima sala. Na verdade, abre uma passagem secreta. Uma sala escura. Mas ainda bem que eu tenho um escape. Eita, chegamos no corredor do sim, pois aqueles óleos acabaram. Ufa, ainda bem que eu olhei para esse bicho, pois se eu não olhasse a tempo, eu teria tomado um dano, e ele aparece, em salas escuras. Ele se chama, Scrinch. Ele faz um PCS, para indicar que ele, está em volta de você. Eita, é o C. Agora, vou ter que correr. Agora, vou ter que correr. Ufa, consegui escapar. Nessa sala é quase a mesma coisa da outra. Você tem que achar e ativar a alavanca. Já achei. Mais uma escura. De novo? Acabou o meu isqueiro. Agora eu me lasquei. Então, vamos ver. O que... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que susto dessa maldita aranha. De novo. Mais uma sala escura? Eita, a gente já vai para a porta 50, onde o figure fica. Bom, esse monstro, que é o figure, ele é cego, mas pode ouvir barulhos. Ou seja, ele ouve nossos passos. Por isso que eu estou andando agachado. Para eu passar dessa sala, terei que descobrir um código para passar dela, através de livros e de símbolos. E esse papel dá a dica de qual é a ordem do código. Ufa! O figure vai ver se eu estou aqui ou não, através dos meus batimentos cardíacos. E eu tenho que, controla os batimentos cardíacos. E eu tenho que ver se eu estou aqui. Peguei um livro. E eu tenho que ver se eu estou aqui. Mais um para a conta. Mas não tenho nenhum símbolo que está no papel. E eu tenho que ver se eu estou aqui. E eu tenho que ver se eu estou aqui. E eu tenho que ver se eu estou aqui. E eu tenho que ver se eu estou aqui. Que ele desceu. Ele já vai voltar? Ele já vai voltar. 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 Eu tenho mais ou menos a ideia do código. Ele já vai voltar. Ele já vai voltar. Ele já vai voltar. Eita, eu morri. Eita, eu morri.